E aí, Fabiola, camisa em homenagem à seleção? Paro, ó. Olha, por falar em seleção e futebol, a bomba é o seguinte. Qual é o jogador que não tá jogando nada e tá chamando mais a atenção pelo que ele faz fora do gramado e pelo que ele tá fazendo a estética dele? Daqui a pouco você vai saber quem é. Fabiola, vamos para as notícias? Vamos. Um ator famoso foi vítima de agressão em uma festa de debutantes em Marigá, no Paraná. Sabe quem cometeu agressão? O pai da aniversariante. Vamos ver. Foi, foi. O ator Guilherme Leicon, de 23 anos, foi agredido pelo pai da aniversariante no final da festa. O pai, juntamente com um grupo de homens, o cercou no final do aniversário e o agrediu. Ele foi jogado para um canto e brutalmente agredido, sofrendo vários hematomas. Os homens também chegaram a perseguir Guilherme no aeroporto de Maringá. O ator Guilherme Leicon disse que não pretende processar a família pelo ocorrido. A mãe da debutante chegou a pedir desculpas ao ator e disse já ter decidido se separar do marido após o ocorrido. Esse não foi o primeiro ato violento do pai da jovem. Guilherme disse que só se pronunciou sobre o assunto para evitar qualquer confusão a respeito da história. Fabiola, o que aconteceu aí? O rapaz foi contratado para ir na festa como presença VIP e deu confusão. Eles ganham, né? Eles ganham um cachê para fazer presença VIP. Só que assim, o que o pessoal está comentando lá é que ele teria dado uns amassos no aniversariante e o pai ficou bravo. A menina deve ter achado o máximo. Ah, claro. Além de tudo, o bonitão desse. Agora é o que está rolando lá. Quantos anos tem a menina? 18 anos. Ah, 18 anos. Não é nem 15. 18 anos a menina deu os beijinhos no menino e o pai ficou nervoso. O pai ficou bravo e bateu nele. Mas bateu. Acabou a festa. Ele fez um desabafo dizendo que ele foi espancado. Olha aí. Agora, o engraçado é que ele apanhou, disse que não vai processar, que não vai fazer nada. É, isso que está estranho. Está bom em pizza tudo. Vamos lá. Vamos para o próximo assunto aqui, minha gente. Vamos lá. Fabiola Raiper te comentando os assuntos. Você pode entrar lá no r7.com. Ela já falou da agressão. Nós vamos para o próximo assunto aqui. E tem as perguntas chegando também na hashtag Balanço Geral no Twitter. Muitas perguntas. Olha aí, o pessoal pedindo para você falar do One Direction. A Suzana Oliveira pedindo para você falar da Demi Lovato. A Raiane Eduarda também está pedindo para você falar da Demi Lovato. Agora, que barraco que rolou entre duas subcelebridades? Existe a subcelebridade? As que querem ficar famosas de verdade. É aquela Patrícia Jordani que acabou de posar nua usando o nome do Neymar. Sabe aquela que a gente comentou do dia que o Neymar está querendo processar até? Patrícia Jordani. Porque está usando o nome dele. Ela disse que foi a Fer dele. Se eu pego o ônibus com ela, não sei quem é. Ah, tem que pôr crachá, né? É ex-a-Fer do Neymar. Ela tem uma outra moça que se chama Amanda Miuri. E essa Amanda é vocalista do grupo Jaula das Gostosudas. É uma funkeira. Como é que chama a banda? Jaula das Gostosudas. Né? Olha. Oi. Será que é essa musiquinha aí? Eu não conheço, eu nunca ouvi. Você compraria o CD da Jaula das Gostosudas? Nem de graça você queria, né? Então, bom. Aí ela, essa moça, as duas discutiram nos bastidores de um programa de televisão. A tal da Amanda foi defender... Também está querendo aparecer, né? Desculpa. Virou o prato para a tal da Patrícia Jordani. Diz que ela está usando o nome do Neymar para aparecer. Que ela é uma Maria Chuteira oportunista. Opa, olha aí. E aí ela disse ainda que esse tipo de moça... A funkeira disse que esse tipo de mulher, assim, acaba manchando a imagem feminina no Brasil. Até parece que elas estão tão preocupadas com a imagem, né? E o Neymar precisa dela para defender ela, né? Precisa. É, o Neymar precisa muito dessa moça para defender ela. Vamos lá. A Fabiola tem muito assunto hoje. Vamos falar agora sobre Zezé de Camargo. Todo dia tem notícia dele. Quais são as novidades sobre a namorada do Zezé de Camargo? Ai, gente, é outra. Subcelebridade. Daqui a pouco ela está famosa também. Ela, essa menina Graciele, até outro dia ela dizia que ela era discreta, que não queria aparecer. Aí foi só ela ser promovida de amante para a namorada que ela já está agora, abriu o Instagram dela, tem bastante fotos dela de biquíni lá e ó, ela está usando até... Eu não entendi, ela foi promovida de diamante? O que é diamante? Não, diamante. Diamante? Amante. Amante? Ela está há nove anos com o Zezé. E agora ela ainda está postando um monte de fotos, ela abriu publicamente a maior rede social dela. Ela ficou com pena do Zezé, deixa o cara viver a vida dele. Aê, se morder a língua, morre! Ai, está falando para você isso. Para mim, não. Está falando para você. Eu estou defendendo o Zezé, poxa. O Zezé está... Ele tocou a vida dele, está namorando agora. É, então, mas é engraçado que é assim, né? Por que do Luciano ninguém fala? Porque o Luciano está quieto na dele com a mulher dele, não fez nada, não aprontou nada. Não. Pelo menos que a gente sabe, não é brincadeira, o Luciano é de boa. O Luciano é sossegado, pelo menos hoje em dia. A Zilu está numa boa? A Zilu está lá com o namorado dela, eu tenho uma da Zilu para dar amanhã, hein? Ih, tem boba! Aguardem, tem. Foi boba! Tem uma da Zilu para amanhã. É. Eu estou atrás ainda da história. Que papo é esse que os fãs desmascararam uma apresentadora de televisão? Ai, a Renata Fã, ela publicou uma foto dizendo que estava em casa, que não estava usando maquiagem. Só que aí o pessoal começou, sem maquiagem em casa, planta para Honduras. É isso? É, aí isso é que assim, o pessoal desmascarou, porque viram que ela está com maquiagem sim. Rímel, sombra, blush, batom. Olha lá, como assim sem maquiagem? Ela está pensando que a gente é bobo agora? Ela está de batonzinho, um leve batom. Tá, olhinho lá, pintado. E agora está na moda, elas falarem que postam fotos sem maquiagem para mostrar, olha, ao natural. Mas a gente vê que tem uma basezinha. Olha lá, deu para ver que ela está maquiada. Renata Fã. Fica chato isso, né? Mas ela é boa, ela entende de futebol. Ela é boa, ela é boa, muito bonita, assim, por sinal, olha lá. A Patrícia Maldonado, que é minha amiga, grande Patrícia Maldonado, que eu gosto bastante. Deixa eu falar para você aqui, ó, vários e-mails chegando, que eu até me embananei agora aqui. Vamos lá, o pessoal está escrevendo na hashtag Balanço Geral, sem cedilha, tá? Vamos lá. O pessoal está pedindo para você falar de vários artistas. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Você tem alguma novidade do Oscar, da seleção? Não, o Oscar é pai agora, recentemente. O Oscar é um cara tranquilo. Vou tentar descobrir alguma coisa, aí depois eu coloco. O pessoal, a Lorena Trigo está dizendo assim, você gosta de uma fofoca, né? Está dizendo, ó. Quem não gosta, né? Olha aí, ó. Tem mais gente aqui, ó. O pessoal pedindo para você falar do Michael Jackson. Você acha que o Michael Jackson está vivo ou não? Ah, eu adoraria que sim, né? Olha aí, ó. Eu adoraria, né? Harry Anderson está perguntando do Michael Jackson. O Michael Jackson está vivo e está se comunicando com o rapaz que mora aqui em Carapicuí. Olha, uma foto da Eliana também deu o que falar essa manhã. É outra. A Eliana. A Eliana quer continuar. Ela colocou uma foto, ela postou uma foto na praia. Na praia. Só que aí a imagem estava distorcida lá, ó. Ela, acho que ela, acho não. Ela usou o Photoshop e esqueceu de arrumar o mar, a areia ficou tudo torto. Aí o pessoal começou a tirar onda, né? Ah, Fabiola, coitada. Aí, sabe o que ela fez? Ela foi lá, depois arrumou a foto e apagou os comentários. O pessoal zoou. Não estou vendo nada demais na foto. Um cenário bonito. Olha lá, quer ver? A foto anterior, essa daí ela arrumou. Ela pôs a foto. Ah, essa é arrumada. Ela arrumada. A outra que ela usou o Photoshop, olha lá, a foto estava torta. Olha lá, ó. O mar torto, areia torta. Aí o pessoal começou a zoar. O tapa na foto. Isso aqui que eles pensam que é fácil enganar o público. As pessoas percebem, não adianta. Olha lá, a Clanesa, a Clanesa escreveu o seguinte. Fabiola, quem vai estar na Fazenda, você já sabe? Vamos descobrir? A gente já falou que a gente vai descobrir de contar tudo aqui. Olha, eu não sei. Eu adoraria. Eu levaria aquela Suzy Pianista. Suzy Pianista, sabe quem que eu acho de ver aí? Aquela Camila Simeone, a do Tony Salles lá, a ex-aferro do Tony Salles. Ah, uma morena. É, imagina que bafa essa mulher lá. E o Tony Salles junto. Olha, o Tony Salles seria uma boa também, né? Olha aí, gente. Vamos ver quem mais aqui, ó. O Fábio Desidério pedindo pra você falar da gravidez da Sandy. Tá tudo bem a gravidez? Tá bem, tá lá. Tá quietinha. Tá descegada a Sandy. Sandy é boazinha, né? Ela é boazinha. Ela é meiga. A Bárbara Bieber fala pra gente falar do Justin. Eu sou fã do Justin. A Fabiola não gosta do Justin mesmo. Aí, ó. Eu acho o maior barato o Justin mesmo. Vejo muita coisa. Não gosta, não gosta. Mas quem, né? Deixa os fãs dele, que depois eles ficam me xingando. Já que eu não ligo, não. Ô, Fabiola, que penteado que o Bruno Galhaço fez pra fazer Cooper? Pedrita. Pedrita? Pedrita. Ele virou pedrita. Uma chuquinha? Olha lá. Ele pôs uma chuquinha assim aqui. Tem a foto pra gente mostrar? Até desmochei meu cabelo. Olha lá. Ah, ele fez uma chuquinha em cima. Bonitinho, né? Esse é o Bruno Galhaço. Será que ele quer lançar moda? Olha lá. Olha lá. A Pedrita. Ah, ele é bonito. Fica bom até de Pedrita, viu? Ele é bonitão, você acha que ele é bonitão? Ele é bonitão. E a esposa dele é bonitona também, né? É, é. Como é que ela chama? Mas ela tenta, Giovana, ela tenta aparecer em cima dele, né? Porque o famoso mesmo é ele, né? Fabiola, ela é atriz também, Fabiola. Não, mas é que eu sei de várias coisas. Fabiola, pega leve, gente. Que veneno. Ah, o famoso é ele, né, gente? Ela tá ficando aí, ela vai conseguir. Uma hora ela consegue. E eles estão bem no casamento? Estão, agora estão. Depois que ela perdoou, né? Um deslize aí. E agora estão muito bem, pelo que eu saiba. E tomara que fique, porque eles se gostam. E eu não vejo nada de mal. O pessoal detonou, a moça na época detonou assim, né? Falou que ela perdoou. Eu acho que tem que perdoar. Se gosta, perdoa. O pessoal consulta você. A sua opinião, ela tem muito peso, muito valor hoje na mídia. O Fabiola, o Vanderlei, Vanderlei Winchester, Pergunta o seguinte, o que você acha do estilo de roupa da atriz Larissa Manoela? Ah, é uma menininha de quantos anos ela tem? Ela tem uns 15 anos. Menos, menos. Já tá no terceiro namorado, usa umas roupinhas bem assim de barriguinha de fora. Tá na hora do pai chamando a chincha? Eu acredito que sim, porque ela tá bem precoce pra idade dela. É isso que o pessoal comenta bastante nas redes sociais. E eu também acho. Olha, a Nath, a Calum, tá pedindo pra falar do One Direction. Talvez se o Neymar fizer gol no Brasil, talvez ele faça a dança do One Direction. Os meninos do One Direction pediram pra ele fazer uma dancinha da música nova deles. Ah, então ele tem sangue de barata, né, o Neymar? Por quê? Ué, porque saiu uma notícia lá no Rio que a Bruna teria dado uns beijinhos num dos meninos aí. Mas os dois estavam quase que voltando ali. Bom, Fabiola, tem a bomba. Chumbo trocado não dói. Ó, daqui a pouco. Tem a bomba. Tem um jogador aí que tá mais famoso pelo que ele tá fazendo fora do campo. Inclusive, quem tá tendo mais trabalho no time dele é o cabeleireiro. Daqui a pouco. Eu vou daqui a pouco chamar o Bruno Psinato. O Bruno Psinato vai falar da seleção. Ele tá acompanhando a seleção. Mas não é pra ele contar nenhum bafão, não. É pra ele falar do time que vai sair do hotel daqui a pouquinho. Quanto você acha que vai ser o jogo hoje, Fabiola? Deixa eu ver. Eu sempre falo mesmo, né? Quantos jogadores tem um time de futebol? Ah, você acha que eu sei? Não sabe. Esqueci. Onze, Fabiola. Olha, ele tá me olhando com uma carteira. Eu não sei mesmo. Onde? A camisa tá bonita, mas quanto vai ser o jogo? Onze. Ah, dois a um pro Brasil, claro. Dois a um pro Brasil. Bruno Psinato, ela sabe tudo sobre o mundo dos famosos. Mas sobre futebol, quem manja aqui é você, Bruno. Fala pra gente. Olha, Gotino, a seleção brasileira daqui a pouquinho tá saindo do hotel. Cada vez mais aumenta. A expectativa já chegaram os carros da polícia, né? Os batedores que vão acompanhar o ônibus da seleção. Então daqui a pouquinho, mais duas e meia da tarde, deve tá saindo o ônibus da seleção. Rumo ao Mané Garrincha. A expectativa dos torcedores aqui, vocês estavam apostando no placar aí. Tem gente falando 6x0, 5x0. Torcedor brasileiro tá animado. Mesmo porque Camarões vem com um time praticamente reserva. Eto'o principal jogador não joga. Então assim, expectativa de todo mundo é de um placar elástico. Fabiola falou 2x1. Eu vou de 3x0. E você, Gotino? Eu vou 4x0 pro Brasil, Bruno. Daqui a pouco você volta. Chamado ao vivo. Eu falei se ele descobriu alguma fofoca lá pra ele me contar. Bruno, se você descobriu alguma fofoca aí, você conta pra gente, hein? Tá bom, Bruno? Olha o Bruno. O Bruno gosta também. Esse é o Bruno Psinato. A Tainá tá lá no Mané Garrincha, onde o Brasil enfrenta Camarões daqui a pouquinho. Tainá, como é que tá a movimentação por aí? Rapidinho as informações do Brasil. Gotino movimentação intensa aqui. Os torcedores estão lá embaixo. Como eu já falei pra você, a música tá rolando solta. Eles estão muito animados pra receber a seleção que sai do hotel em aproximadamente uma hora e chega aqui ao Estádio Nacional. Hoje, Gotino, tá todo mundo na expectativa pra que seja um jogo e tanto, pra que seja uma goleada aí em cima de Camarões. E aí a torcida vai ajudar com o batuque, com a música, no gogó, cantando aí músicas pra inspirar a seleção e torcendo de coração pra que o Brasil saia campeão hoje no jogo aqui em Brasília. Essa é a minha torcida também, Gotino. Eu volto com você. Obrigado, Tainá. Vamos lá, Fabiola, a pomba de hoje. Tem um jogador da Copa que tá chamando a atenção mais pelo que ele tá fazendo antes de entrar em campo do que ele tá fazendo em campo. Pelo visual dele. Você tá com frio? Por isso que a cobrinha tá assim? Não, é que eu tava com saudade dela, pôs seu fim de semana sem ela. O pessoal tá pedindo pra você vender essas cobrinhas, o pessoal tá recomendando aqui. Ó, sabe que as crianças gostam dessa cobra? Elas sempre me perguntam da cobrinha. Minha sobrinha queria pra ela a cobra. Quando veio a cobra pessoalmente aqui, você não quis, né? Ah, não, aquela não. Eu gosto mais dessa aqui. Aquela lá, não. Vai, e aí, Fabiola, quem é o jogador? Então, vamos... O que ele faz primeiro? Olha, ele... Pra começar... Ele chega três horas antes no estádio. Deixa eu ver esse sobrancelho. Você não faz, né, Gotino? Você não faz, né, sobrancelho? A desse jogador aí... A dele, ela é mais bem feita que a de muita mulher. E eu sei de uma coisa, ela depilha virilha, viu? Esse jogador depila virilha? Ele depila, depila. Porque tem uma foto que ele apareceu numa capa de revista aí, quase nu. O que é que depila virilha aqui? Ele depila tudo, assim, debaixo do braço. Alguém depila aqui? Não. Só tem homem aqui, ó. Só o Johnny também, não. Fabiola, quem é o jogador? É o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo depila virilha? Depila virilha, depila virilha. Mas ele vai ter tempo agora. Olha lá, ele tá com esse cabelo aí, mas assim, esse cabelo é uma homenagem, né? Na verdade. Ele é um corte novo aí que ele fez pra um fã que acabou de ser operado. Ah, legal. Isso é legal, só que assim, o pessoal tá comentando muito que a sobrancelha dele que é mais enfeita e que ele se preocupa mais com o visual do que jogar mesmo futebol, né? Olha, eu assisti um documentário do Cristiano Ronaldo, ele é um cara do bem, ele ajuda muitas pessoas, mas esse visual... Mas olha a sobrancelha dele, tá bem feitinha, hein? Será que ele põe aquele rímel, aqueles cílios postiços também? Cílios postiços pra jogar bola? Ele joga... Bom, eu tô dizendo que ele tá de salto alto em campo, é que ele não tá jogando nada. Ó, a continente e venenosa que cancou ele foi pra você, viu? Porque ele não jogou nada, hein? E ontem, olha... Ah, mas o que importa é que a sobrancelha tá feita. Tá feita. E a virilha também. Aqui no Brasil tem algum jogador assim? O quê? Não, né? O que que... Ah, eu ia falar, o Neymar se preocupa muito em arrumar o cabelo, mas ele joga, né? Pelo menos. Ó, a cobra tá no microfone aí, ó. Ai, desculpa. Isso. Ô, Fabiola, quer dizer que não tem um jogador, né? Brasileira, sim. Mas, ó, tem mais perguntas aqui. Quem é a celebridade internacional que foi flagrada com muita... Não, essa é bomba. Quem será? É, então... É bomba também. Saíram... Foram, assim, várias fotos. Peraí, peraí. Ela é celebridade internacional. É, ela é. Ela é famosa. Ela é bem famosa. E aí, tiraram uma foto dela andando pelas ruas de Los Angeles com a perna lotada de celulite. E o pessoal não perdoa, né? Ah, mas com o problema tem uma celulitezinha. Eu achei meio, assim, do jeito que fizeram o negócio, como se fosse uma coisa. Mas, assim, se ela não tá nem aí, se ela mesma tá usando o shortzinho andando... Mas você tá falando da boca pra fora ou você prova? Tem prova, tem foto aí. Tem foto? Tem. Então mostra pra gente quem é. Olha lá. A Britney Spears. É a Britney Spears. É. E aí a foto tá rodando, viu? Tá saindo em tudo quanto é site, tá em tudo, em cada lugar. Eu vi... Eu vi... O pessoal lá fora comentando bastante também é aquilo, né? Eles... Tá na chuva pra se molhar. Sai na rua. Tem um monte de paparazos e o pessoal pega mesmo, né? Olha, será que não é... Olha, será que não é o sol ali e a imagem? É, pode ser que o sol também tenha dado uma contribuída, mas tá assim. Ela toma... Ela... O pessoal comenta que ela toma muito refrigerante, né, Albertino? É porque ela toma muito vida. É. O pessoal comenta bastante. Eu tomo muito refrigerante, sabia? Eu tomo muito. Mas ela tem um corpo legal. Só que aí ela sai assim de shortinho e o pessoal lá fora tira foto mesmo. Fazer o quê? Mas, olha, eu acho que ela engorda e emagrece muito também. É verdade. É aquele efeito sanfona. Acho que é isso que provoca, né? É verdade. Agora, música que é bom, faz tempo que ela não lança uma que pega mesmo, né? O pessoal comenta mais da celulite da moça do que da música dela, coitada. Você já reparou? Olha que loupe essa que ela tá vestindo também, hein? Parece um guardanapo, ó. Passou numa cantina. Dá uma olhada. Ô, ô, Fabiola. O pessoal tá pedindo pra você ir pra Fazenda, porque você não vai. Não. Mas aí quem vai falar da Fazenda, né? Não, eu tenho que ficar aqui pra falar. Olha aí, ó. O pessoal tá reclamando do Luan, que você falou que voltou com a Jade. Estão dizendo que ele não voltou. Ele voltou, não voltou. Eu soube que voltou, sim. Voltou, sim. Ele pode não estar sumindo ainda publicamente, mas eu soube que voltou, sim. Uma fonte muito próxima me contou. Olha só, vamos lá. A Nação, né, a Realiza aqui mandou. Não identificou aqui o nome, mas é... Chornou o Calypso. Fabiola Joelma do Calypso fez 40 anos ontem. Deus parabéns a ela. 40? Não é mais? Não sei, ela tá dizendo aqui. Não, parabéns. Parabéns. Independentemente da idade, parabéns. Joelma e Xinguinha, né? É. Será que é 40 anos de carreira? Pode... Não, não sei. Pode ser que sim, Gotino. Não sei, mas eles, ó, a banda, eles fazem sucesso. Gotino tá pior que hoje, hein, Gotino? Montado, tá? Olha aí, a música do Calypso gosta, Joelma. Achou ela bacana. Eles têm uma história de vida incrível. Vai virar filme, inclusive, né? É, tá meio amado aquele filme dela, mas uma hora sai. Vamos lá, então. Muitas perguntas estão chegando, eu não consigo acompanhar aqui, gente. Olha aí, o pessoal falando que a Joelma fez 40 anos mesmo. Parabéns, Joelma. Sucesso pra você, pro seu marido, pra família toda aí. Olha, tem cheiro de perguntas aqui que eu não consigo nem acompanhar. O pessoal tá perguntando aqui, o Cláudio de Oliveira Castro, perguntando do Leonardo DiCaprio, o que ele tá aprontando aqui no Brasil. Ah, agora parece que não apareceu mais nada dele, né? Acho que agora ele ficou... Ou ele tá fazendo mais escondidinho, ou ele não tá aprontando mais. É, mas ele chegou a botar... Que ele fez festinha, lembra? Isso. Festa, um monte de segurança, um monte de mulher. Aproveitou bastante, né, a vinda dele no Brasil. E o Oscar, que é bom, ele não ganhou ainda, né? Não. Ele quer ganhar um Oscar, mas não conseguiu. Mas eu acho que ele merece. Quem que é o mais bonitão da seleção que você tá vendo até agora? Aí o pessoal tá pedindo pra perguntar, a Renatinha tá perguntando aqui. Ah, eu ainda acho, eu ainda acho o Cristiano Ronaldo. O mais bonito? Apesar dele de Vila Virilha. Você acha ele o mais bonito? É, eu acho. O Cristiano Ronaldo? Com aquela sobrancelha? É, não precisava tirar tanto, né? Mas eu ainda acho ele bonito, sim. Olha aí, gente. E a Bruna Marquezine, estão dizendo aqui que ela tentou cumprimentar o Harry, o Príncipe Harry, não deu certo. Não conseguiu? É, não. Tadinha. Aí a Bruna, lembra que a gente comentou que ela não tava cumprimentando direito ninguém lá nos bastidores da novela? Agora é só pra mostrar que ela cumprimenta. Será que ela tá assistindo a gente? Ela tirou foto, fazendo foto. Não, saiu notícia. Acho que ela tá assistindo a gente por causa do Lombardi. Ela gosta muito do Lombardi, o Lombardi gosta muito dela. Ela tirou foto com o maquiador pra mostrar, maquiadora pra mostrar que ela é boazinha. Amanhã você volta? Volto. Amanhã tem bomba? Amanhã tem. Amanhã tem a bomba da Zilu, tem outras bombas.